Música Nesta bolsa aqui, estão centenas de cartinhas endereçadas ao Papai Noel e que ainda não foram adotadas. Elas foram escritas por crianças de 6 a 12 anos do ensino fundamental, desta escola municipal que fica na periferia de Senador Canedo. Música Usando textos e desenhos, as crianças fizeram pedidos ao bom velhinho. Nesta aqui, entre desenhos e o tradicional Feliz Natal, o Matheus pediu uma calça número 38. Já o Felipe começou a cartinha fazendo uma revelação. Ele disse, Papai Noel, eu quero te falar, esse ano foi muito legal para mim, minha mãe ganhou bebê. Logo abaixo, na cartinha, o Felipe diz, e também quero te pedir um presente neste Natal. Roupas para minha irmã, por favor, ela tem um mês. A criança encerrou a cartinha dizendo que espera pelo Papai Noel. O Eduardo pede um sapato. O José Francisco, um violão. A Kimberly, do 5º ano, também fez pedidos ao Papai Noel. Na cartinha, ela escreveu, Querido Papai Noel, neste Natal, eu queria que o senhor me desse uma tela de pintura e uma caixinha de seis cores para eu mostrar minha arte para o mundo. O Cauã não escreveu, ele desenhou o que gostaria de ganhar, uma bicicleta. A coordenadora da escola diz que essa foi a forma que eles encontraram para tentar ajudar crianças carentes da região. Vendo a necessidade das crianças e o nosso sonho de fazer um Natal feliz para todas essas crianças, e não tendo nós condições financeiras de proporcionar essa festa de Natal, decidimos, entre o grupo de professores e o grupo gestor, a realizar esse projeto, né, de escrever uma caixinha para o Papai Noel. E a ideia foi se estendendo, porque a comunidade foi adotando as caixinhas de 580, já foram adotadas 100 caixinhas, para proporcionar um Natal diferenciado para as nossas crianças, sendo uma comunidade muito carente, e a escola não possui verbas para proporcionar essa alegria para as nossas crianças nesse Natal. Mas foi essa cartinha aqui que chamou a atenção pelo pedido inusitado. O Samuel pediu um frango assado e uma pipa. Na cartinha, ele explicou que a mãe vende coisas na rua e não tem condições de comprar. Fomos até a escola conhecer o Samuel. Ele tem 9 anos e cursa a 4ª série. Tímido, ele nos contou porque pediu um frango assado ao Papai Noel. Porque eu nunca comi. Você nunca comiu um frango assado? Não, nunca. E assim, aí você pediu o porquê? Pediu porque era para eu, minha mãe e meu irmão e meu pai. O que representa o Natal para você? Representa o Natal é... É época de ganhar presentes, de ganhar coisas para ajudar a gente, do mundo inteiro, para a gente. E assim, esse ano, como é que vai ser o seu Natal? Vai ser abençoado. Como? Eu vou ganhar cesta de alimento, panetone. Quem é que vai dar? Meu primo vai me dar uma cesta de panetone. Aí eu vou comer. Eu só comi só duas vezes. No Natal e a casa da minha prima me deu um pedaço de panetone. Mas lá na sua casa não tem? Não. Não tem. Diante de tantos pedidos, voltamos à escola no dia seguinte. E dentre as várias histórias contadas pelos alunos aqui nas cartinhas, nós escolhemos algumas. Cada uma relatando uma história de pedidos diferentes, inusitados. Outras até trazendo informações sobre a vida particular das crianças. Aqui a Cleide, ela que é coordenadora da escola, a Cris que é secretária, me ajudaram aqui a escolher uma das cartinhas, que é a do Lucas. O que a história do Lucas chama a atenção de vocês? Primeiro, por ser uma criança extremamente carente, né? E pela humildade. Ele escolheu uma bola. Ele poderia escolher um presente caro. Ele não. Ele escolheu, na simplicidade dele, uma bola. Ele pediu para o Papai Noel uma bola. Uma bola. Extremamente carente. Uma criança que precisa realmente que o Papai Noel o visite nesse Natal. Agora, essa criança, ela já vem recebendo a ajuda da escola há um bom tempo, inclusive em relação a alimentos. Sim, Olores. Desde o ano passado, que ela fez o primeiro ano aqui na unidade, a escola vem dando assistência com alimentos, roupas e até mesmo, né? Assim, parte de banho, né? Os funcionários já deram banho nessa criança aqui, porque a mãe relata que nem sabão tem para essa criança tomar banho. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, então, visitar o Lucas? Vamos sim, Olores. A Cris também vai com a gente. Vamos lá. A Cris conhece bem o Lucas aqui. Vamos lá na casa da família, que mora pertinho daqui, né? Um quilômetro e meio, mais ou menos. Vamos lá, então, né? Vamos, com certeza. E a casa do Lucas fica aqui na rua Francisco Tavares, no residencial Aracia Amaral, aqui em Senador Canedo. Quem é o Lucas? É o Lucas? Esse aqui é o Lucas. Tudo bem com você, Lucas? Tudo bem? Uhum. Você é a mãe do Lucas? Isso. Como é que é seu nome? Maria dos Prazeres. Maria dos Prazeres. Aqui, quem são os demais? Esse aqui é a Malu e esse aqui é o Anderson. São os seus três filhos? Não, mas tem mais uma que tá dormindo lá dentro. A gente pode conhecer um pouquinho da sua história aqui? Pode sim, pode estar. Maria, o que que às vezes os meninos pedem pra você pela manhã que você não tem condições de dar pra eles? Pão. O que que você deu pra eles hoje como café da manhã? Café? Só. Só café preto? E o pão que a minha deu pra mim. Então, hoje o que vocês têm pra comer, vocês dependem da ajuda das pessoas. É. Aqui na casa da família é tudo muito simples, né? O sofá já está bem usado, né? O sofá antigo. A TV também já é uma TV. A TV de tubo ainda, né? Bem antiga. Aqui, Maria, levanta aqui por gentileza. Aqui funciona, é um quarto, né? Que é atrás dessa cortina. É um quarto. E até, olha aqui, a bebezinha dela de três anos está dormindo. A situação da família é ainda mais complicada, porque o marido, aqui da Maria, ele trabalhava como ajudante de pedreiro, só que ele sofreu um acidente de trabalho, fraturou a perna. Depois, quando tinha melhorado, ele sofreu um outro acidente de trabalho. E hoje, como ele tem uma deformidade na perna, ele não consegue emprego fixo. É. Não consegue, de jeito nenhum. Inclusive, ele está agora caçando bico. É, está caçando bico. Aqui, né, como é que é a vida de vocês aqui, Maria? É boa, porque está todo mundo com saúde, mas o resto... Ontem, o que vocês jantaram aqui ontem, Maria? Arroz e um pedaço de carne. Essa carne foi um vizinho que deu? Foi. Que mandou para mim. Se não fosse o vizinho ter te ajudado, como é que seria aqui? Arroz e branco. Vocês já chegaram a comer só arroz aqui? Sim. Como é que é comer só arroz? Fica ruim, assim. Não é bom comer só arroz puro? Já chegou a faltar comida para vocês aqui? Sim. E assim, hoje, a sua mamãe não consegue comprar tudo que vocês querem? Uhum. Consegue não, né? Hoje, por exemplo, no café da manhã, vocês tomaram o que aqui? Só o café. Só o café preto? Uhum. Hoje não teve pão. O que é mais difícil aqui? O mais difícil aqui é quando uma doer, sair e pronto. Tem coisa que não tem que comprar um remédio para eles. Chega a hora de fazer as refeições, de preparar as refeições. Como é que é para você? É difícil ter que sair pedindo aí, porque senão não tem. O pessoal estava me falando que às vezes falta até um sabonete aqui na sua casa. Até sabonete tem que falta. Para lavar a sordadeira, tem que pedir o sabão aos outros. Como é que é ter que pedir até sabão aos outros? Não é muito boa, não. Não é muito boa, não. Você é feliz? Não. Por quê? Porque falta coisa para as minhas coisas. Qual é o momento de maior dificuldade para vocês aqui? Na hora que esse menino quer alguma coisa, eu não tenho para dar. O que, por exemplo, que eles pedem para você? Geralmente é comida. E tem vezes que eu não tenho. O que você sonha para esses meninos? É uma vida boa e não falte nada. Pelo menos o básico. Pois é, a família do Lucas mora aqui na rua Francisco Tavares, quadra 16, lote 5, no residencial Aracia Amaral. Já fica numa região bem afastada do centro de Senador Canedo, já quase na divisa com Bela Vista de Goiás. A melhor forma de chegar aqui no bairro, para quem está vindo de Goiânia, por exemplo, é através da GO 020. E nós viemos até aqui por causa da cartinha do Lucas, que pediu uma bola. Por que você escolheu, então, na cartinha, uma bola? Uma bola? Para me jogar mais de moito, irmão. Você acha que vai ganhar? Sim. Você acredita em Deus? Acredito, sim. Você acredita que Deus tem condições de mudar tudo na vida de vocês? Sim. Então fala com as pessoas que estão vendo a gente ali na TV. Peço para as pessoas ajudarem vocês aqui a ter um Natal muito bacana. Se você me ajude para ter um Natal muito melhor. Um pouco que você quiser me ajudar, tá bom. E você que está nos vendo agora pode ajudar a mudar o Natal aqui da família do Lucas, que mora aqui em Senador Canedo. E pode também mudar a história de tantas crianças, mais de 500 crianças, que escreveram cartinhas lá na escola. De que forma que as pessoas podem ajudar a realizar tantos sonhos, às vezes alguns pequenininhos pedindo um frango assado, um brinquedo. De que forma que as pessoas podem ajudar essas crianças? Eles podem ir até a escola, adotar uma carta ou pode estar ligando que a gente passa o endereço também. O telefone da escola é 3532-2414. Vamos repetir? 3532-2414. Agora, tem sonhos, tem pedidos simples de serem realizados, né? Sim, bastante. Inusitados também. Muitas crianças pedem roupa de bebê para a mãe que está gestante, que pague o talão de energia. Então, assim, a gente vê a simplicidade e a inocência dessas crianças nesses pedidos, Lóvis. Vamos fazer um Natal melhor para todo mundo, né? Com certeza, com a sua parceria e a parceria de toda a comunidade, vamos fazer um Natal muito feliz para essas crianças esse ano. Aí, então você que está nos vendo agora, pode ajudar a mudar não só a vida da família do Lucas, mas de todas as crianças lá da escola que sonham com um Natal bem melhor. Com certeza, nós atendemos uma comunidade carente e é essa comunidade que nós queremos que tenha um Natal um pouquinho melhor, né? Claro, com a presença de Deus, mas também com a comida na mesa, né? E é isso que a gente quer, né? Que a Maria e todas as demais famílias aqui dessa região possam ter um Natal muito bacana, né Maria? Sim. Você acredita que pode mudar a sua situação aqui? Acredito sim. Tá confiante? Tô confiante. Então agora com você, que está nos vendo aí, você também pode adotar uma dessas histórias e ajudar a transformar a vida dessas famílias e realizar o sonho dessas crianças. Música